Meu nome é Renata, sou estudante de Direito da PUC e ajudo no projeto Direito no Cárcere. Hoje estou aqui para mostrar para vocês as doações que nós conseguimos ao longo dessa semana e também para convidar a todos a participar fazendo as suas doações. Afinal, estamos realizando esse projeto com o intuito de resgatar a autoestima e garantir a cidadania, o acesso à educação, à justiça e a popularização do direito. Gostaria, então, de enfatizar esse convite e também mais informações. Vocês podem procurar no Facebook, procurando pelo nome Direito no Cárcere e também na internet, no YouTube. E é isso. Valeu! Conto com todo mundo!